A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de Sua vontade soberana. Em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos ouvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Participe conosco, ligue para a 386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Estamos começando o nosso programa entrevistando Renata de Andrade, integrante do Corpo Cênico Rodrigues de Oliveira, trabalha com arte na Congregação Espírita Francisco de Paula e no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no Estácio. Bom, hoje a Renata divulgará a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, que acontecerá no período de 21 a 29 de setembro de 2019. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Renata de Andrade. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família paz e bem, meus melhores respeitos. Como sempre, nós vamos conversar. A conversa é uma atividade maravilhosa, porque ela é lúdica, ela é agradável, ela é um jogo também, não é? E depois porque a gente pode trocar com pessoas, aprender com elas, ensinar a elas, conviver com elas, não é? E o nosso tema de hoje vai ser o teatro. Essa palavra é interessante, não é? Em grego, aliás, o teatro grego é o teatro ocidental, o teatro moderno, está na classe antiga. Teatro não é o prédio, não é o edifício. Ali tem um teatro na esquina. Teatro em grego quer dizer lugar de onde se vê. E se vê o quê? Se vê o espetáculo, aquilo que vai acontecer sob a bênção do Deus Dioniso, que era o Deus do teatro na Grécia Antiga. Aristóteles tem uma postura também interessante sobre teatro. Ele diz que o teatro faz a catarse das nossas emoções. O que é isso? Põe as emoções para fora. O que significa também isso em termos espíritas? Quando você põe emoções para fora, você vibra. E quando você vibra, você chama a atenção de espíritos desencarnados e se aproximam. Até o Stanislavius, que tinha a expressão do sujeito, ser tomado pelo personagem. Isso tem até um certo sentido, mediunicamente falando. Muitas vezes o espírito pode influenciar na fala do personagem, sem que ele perceba que está, naquele tempo, sendo objeto, sendo canal de um tipo de comunicação. E o teatro espírita tem um compromisso profundo com a mudança, com a transformação. Nós sabemos que Allan Kardec definia o espiritismo, ou dizia que o objetivo espiritismo é fazer a nossa transformação moral, a nossa mudança. Então, a arte espírita caminha nesse sentido. Ela, por necessidade, por obrigação, não é uma arte ingênua, uma arte louca, desvairada. Ela tem objetivos claros. E que objetivos são esses? Tornar as pessoas reflexivas, para que fiquem melhores nas suas vidas, e que saiam dessa encarnação melhor do que chegaram aqui. A arte é um caminho para isso também. Mas eu estou falando demais, eu não fui convidada para falar. Eu fui convidada para conversar, para ouvir. Para falar é a nossa convidada, que vai conversar conosco agora sobre este assunto. Então, suas saudações, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de arte. Muito bem colocado, né? Realmente, o teatro é algo muito interessante, porque ele é algo que transcede, né? Ele é algo que vai além. E quando nós falamos de arte espírita, nós temos que enfatizar muito isso, porque é, sim, uma conexão, uma conexão vertical e uma conexão horizontal. Não apenas de quem está no palco, com a plateia, para quem está assistindo, mas a conexão espiritual, ela é realmente muito grande. Seja para a parte do teatro, a música, mas no teatro, que é onde eu atuo, eu sinto isso, a gente sente isso, assim, de uma forma muito forte, muito forte mesmo. A influência, ela é realmente muito grande. É interessante, inclusive, esse tema, né? Porque dizem os videntes que na plateia há vários desencarnados presentes ali. Assistindo. Nós já tivemos isso de estar fazendo uma atividade e depois chegaram médios videntes falando, ó, fulana de tal, se está até os nomes, estava ali na plateia e são artistas desencarnados, né? Então, eles estão acompanhando a gente ali constantemente mesmo, assim. É algo, é um processo bem interessante. E o que ele falou, né? Na verdade, eles usam lá fora, né? No teatro lá fora, usam o termo incorporar o personagem. E o termo incorporar o personagem é justamente isso, né? Antes eu não entendia, quando eu fazia teatro lá fora, incorporar o personagem, mas é isso. Porque a influência está ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a influência, ela pode ser tanto positiva quanto negativa no processo, né? É, e por isso que eu sempre acho que deve fazer uma prece antes de iniciar qualquer ato, principalmente lá onde a gente traz histórias que podem ser parecidas com histórias de alguém que já desencarnou ou com alguém que está encarnado. Então, imagine essa conexão como é grande. Porque você está várias vezes, repetidamente, contando aquela história. E, com certeza, vai chegar até aquele que vivenciou uma experiência parecida. Não é isso? Olha a responsabilidade daquele que atua. No nosso trabalho, eu acho algo muito interessante, porque, assim, não é simplesmente chegar e fazer, por exemplo, aula de teatro. No início, nós temos todo um preparo, né? Primeiro, assim, o que é arte? O que é arte dentro do movimento espírita? Qual é a função do ator espírita? E, antes de iniciar os nossos trabalhos, nós temos ambientação com música, temos as preces, tem uma equipe de médium que aplica o passe em nós, e equipe de médium que fica acompanhando. E, depois, no final, novamente, é feita a prece para poder fechar o trabalho. Então, a proteção espiritual ali, durante as duas horas e meia que nós trabalhamos, né? É algo muito forte e o ambiente é muito bem preparado. E, mesmo assim, claro, a gente sabe que atrai muito. Ainda mais quando a gente mexe. A gente acaba mexendo com temas muito pesados, digamos assim, né? E que atrai espíritos que ainda estão bem perdidos. Então, mais uma observação. Eu estou aqui só para observar, para a gente conversar um pouquinho. Vocês sabem como é que se fala ator em grego? Não. Hipócrates. É o nome que se dá ao autor em grego. Essa palavra não quer dizer hipócrates, no sentido que a gente usa, não. É aquele que fala em sentido de outra pessoa. Que não é ele, mas que, ao mesmo tempo, é ele também. Porque ele está ali. E uma história interessante. É aquele que fala sob o estado de entusiasmo. O que é entusiasmo? É o ato de estar fora de si. Então, o ator é alguém que estaria fora de si e favorecendo, portanto, a vinda de elementos externos a ele, né? Da espiritualidade para falar por meio dele. Então, o ator é um médium também. Aliás, Platão fala nisso. Quando discute a poética de Aristóteles também, deixa mais ou menos claro, né? A mediunidade presente nesse trabalho de brigas da arte. Porque a arte é divina, né? A arte não é humana. Ela é um dom de Deus para nós. Um presente de Deus para nós. E, por ser divina, a espiritualidade está presente nas mais diversas formas de arte. E eu queria só lembrar que esse ator não é uma pessoa comum. Ele é alguém que está sob o efeito da arte, da poesia, da poesia. Bom, então, nós temos que observar que a arte, a arte no geral, é o momento de expressar os sentimentos e vai aflorando várias coisas, né? Isso é a arte não só do teatro, mas qualquer tipo de arte, né? E quando a gente leva a arte para ser uma arte espírita, além de se expressar, ainda é um compromisso maior. Porque a gente quer levar justamente aquela mensagem diretamente para aquele público, né? Aquilo que possa realmente auxiliar de alguma forma. E falando desse trabalho, que eu quero agora que você... Vou pegar aqui o gancho, que você faça realmente um breve histórico. Quer dizer, contar um pouco de como começou a Semana Nacional da Arte Espírita. Porque não começou agora, já que é a terceira semana. Então, eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente o início disso tudo. Para que a gente possa realmente chamar o pessoal para conhecer a semana que vai acontecer esse mês. Tá. Então, em 2007, surgiu a BRAT, né? Que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E ela foi fundada, né? Com a finalidade de proporcionar a integração dos grupos e dos artistas espíritas. Ter esse intercâmbio, né? Essa troca de experiência. E quando foi mais ou menos 2010, eles viram que, assim, ainda muitos locais, né? Muitas casas não sabiam das atividades espíritas, como essas atividades aconteciam. Como que elas aconteciam, qual era o propósito, né? No que elas se baseavam. Então, a BRAT, ela mobilizou os artistas, né? Que eram associados da BRAT na época, para fazer, criar uma semana, né? Então, em vários estados, teve a primeira semana, né? Então, foi uma maratona, realmente, assim, de atividades, palestras, exposições. Isso em 2010. Só que, devido a outros projetos, né? E prioridades, a segunda semana de Artes Espíritas só aconteceu em 2017. Aí, quando ela aconteceu, foi interessante, porque eles viram, assim, que era algo viável de fazer, porque as casas, né? Não tinha uma questão financeira pesada, que a própria casa conseguia movimentar, trazer os artistas. E o resultado foi muito bom. E aí, falando um pouco, né? Da questão da parte espiritual, nessa segunda semana, vários médiuns, né? Eles relataram que uma grande festa acontecia, que tinha um palco muito grande, em que todos esses artistas se apresentavam nesse palco, né? E, então, foi o resultado, né? Dessa vibração energética que aconteceu durante uma semana. E, agora, né? Em 2019, está acontecendo a terceira semana. E, hoje, nós já temos, né? No Brasil, no caso, são muitas casas, né? Que estão... Muitas casas, não. Muitas cidades de vários estados. Então, hoje, nós temos 140 cidades que vão estar participando, 21 estados, mais o Distrito Federal. De atividade, eu não tenho o total de atividade que vai estar acontecendo. Mas, pelo que eu olhei um pouco na programação, tem mais de 500 atividades, que vão acontecer de 21 a 29 de setembro. Isso se resume em teatro, em peças, música, como é que é? Quais são as atividades dessas? É, todas as atividades relacionadas à arte. Tem teatro, tem música, dança, palestra, estudos, tudo que é... Poesia. Poesia, saraus, né? Tudo assim. Tudo que é relacionado à arte com o tema arte, o que está acontecendo. Então, se olhar no blog, né? Da Semana Nacional, vai ver que tem atividade de tudo quanto é tipo. Tem teatro na rua, tem teatro em ambientes públicos, né? Teatro, não. Apresentações em ambientes públicos e em casas espíritas. Então, assim, é muita atividade acontecendo nessa semana. E, no caso, nessa terceira semana, existe um slogan. Em todo o Brasil brilham luzes. Por que foi utilizado esse nome? É porque, assim, acontece... Todo ano tem o Encontro Nacional dos Artistas Espíritas, né? E tem uma música, que é uma música utilizada nesse encontro, e que nessa música fala que de todo o Brasil chegam luzes. Por quê? Porque os artistas saem do Brasil todo e vão até uma determinada cidade, né? Onde está sediando esse encontro. E aí, baseado nisso aí, né? Na segunda semana, esse slogan foi meio que... Começou a vibrar isso aí, mas de uma forma interna. Não publicou. Então, o que eles fizeram agora? Eles pegaram esse slogan. Como é o contrário agora, então ficou em todo o Brasil brilham luzes, né? Mas, baseado nessa música que o refrão dela fala, em todo o Brasil chegam luzes. De todo o Brasil chegam luzes. É bem interessante. Essa questão de ter em todas as cidades, né? E em alguns estados também. É interessante, porque tudo na mesma semana, tudo funciona. Imagine que tipo de vibração a gente vai manter nesta semana da arte. Porque todas as peças, músicas, tudo espírita, tudo falando, né? Mandando uma mensagem bem interessante. É importante que a gente vá, para que a gente também vibre nesta mesma faixa e leve para o Brasil uma luz. Porque nós estamos precisando disso. Então, você que trabalha com teatro, como é que você faz esse trabalho? Nós, você disse que trabalha na Francisco de Paula, né? É isso. E na Bezerra de Menezes. Como é que é esse trabalho que você faz lá? Então, no Francisco de Paula, nós temos um projeto, né? Que já acontece há uns seis anos, mais ou menos. Que é coordenado pela Adriana Fonseca. E aí, nesse projeto, o objetivo é a arte como um meio de transformação e evangelização. Então, hoje, nós temos lá uns 30 jovens, mais ou menos, com a gente. Então, ao contrário do que muitos pensam, né? Nós não chegamos assim, pegamos um texto, vamos estudar e montar uma peça de teatro. Tem todo o processo, né? E nesse processo é o momento em que, através das atividades que são muito bem pensadas, você consegue tocar as pessoas, você consegue tirar lixos emocionais, você consegue ir transformando. Então, às vezes, uma atividade que parece boba, ela não é uma atividade boba. Ela é uma atividade que tem um foco ali de realmente tocar, de fazer com que aquele espírito que está ali seja encarnado ou desencarnado, com que ele coloque as emoções dele para fora, com que ele consiga melhorar, com que ele consiga evoluir. Então, todas as atividades são com esse foco, né? E ela é um meio de evangelização, porque durante esses trabalhos, nós estudamos. Nós precisamos estudar o livro dos Espíritos, precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos fazer várias coisas para que a gente consiga realizar os trabalhos. E é interessante, porque quando você está escrevendo um texto, se é um texto espírita, se o espetáculo é espírita, você tem que saber o que o Evangelho fala sobre aquilo ali, o que o livro dos Espíritos fala. Você vai estudar Joana de Ângeles, você vai estudar Chico, você vai olhar várias coisas para você conseguir montar. E, além disso, quando você, por exemplo, está no palco, por exemplo, no caso desse trabalho que é de teatro, você está ali ouvindo aquilo ali, né? Está lá, por exemplo, um dos nossos espetáculos está lá. Os Espíritos influenciam os nossos pensamentos e ações? É uma das perguntas que está no texto. Então, você fala assim, muito mais do que possamos imaginar. É uma evangelização. Então, é uma forma, sim, de evangelizar, de estudar a doutrina através da arte. Porque o que eu vejo é o seguinte, que também, inclusive, é um caso meu. Muitos não conseguem seguir, ficar, por exemplo, numa palestra. Acha a palestra muito monótona, né? Uma linguagem já, às vezes, muitas vezes mais arcaica. E o público agora mais jovem, ele quer uma coisa mais dinâmica, né? O negócio está aí, tecnologia, todo mundo está em uma forma mais rápida. Então, quando a gente começa a colocar a arte, isso atrai muitas pessoas que talvez não se identifiquem com a palestra. Mas também as pessoas que se identificam muito com a palestra, recriminam um pouco a arte. E aí a gente tem os dois pontos, né? Deixa eu te perguntar, no caso, como vai acontecer em muitas cidades, cada uma tem que ter uma comissão, um grupo para poder estar organizando. Aqui no Rio de Janeiro, quem é que faz parte dessa comissão? Ah, sim. No Rio está o Gregory Canto, né? Que é o da Nova Arte. O Wagner Arantes, que ele é um dos organizadores, ele é o organizador do AMI, né? Que é o Arte e Movimento Espírita. O Leonardo Pimenta, que é aqui, né? Da Rádio Rio de Janeiro, do Espaço Jovem. E eu, nós quatro, aqui no Rio de Janeiro. Ainda tem o tempo, Sr. Lina? Pode, pode sim, professor. Não sei se tem ou não. Tem, tem, eu deixo, eu deixo. Pode falar, pode falar. Bem, eu queria fazer, não é um acréscimo, é uma contribuição que você estava falando, porque o nosso ouvinte nem sempre é bem informado sobre arte, sobre vários assuntos que estão aqui para serem informados. A ajuda que nós podemos dar é passar a informação para eles, né? E eu queria falar a eles, principalmente, né? Que são pessoas que estão nos ouvindo, estão atentos ao que estamos dizendo, sobre duas formas de arte. No século XIX, a arte parmasiana, que dedicava à poesia, principalmente, levanta uma bandeira da arte por arte, arte pela arte. A arte não tem compromisso com nada. A arte é arte, então você não vai lá e exigir ou esperar do artista uma postura qualquer, principalmente de origem moral. Não, não, essa arte é livre. E Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, criador do existencialismo, levou uma tese interessante, que é a arte engajada. O que é isso? É a arte presa. Presa aqui a uma outra coisa que não é ela. Em outras palavras, nesse contexto, a arte é pretexto para se falar de outra coisa. que nunca você está vendo ali. Você está vendo uma coisa ali, mas por trás daquilo ali, há um objetivo maior de quem compôs o livro, de quem fez a poesia, de quem está no palco, né? É chamada a arte engajada. Há um livro, as peças do Sartre, todas elas, são pretextos para ensinar o existencialismo, que filosoficamente é difícil, mas o povo compreende. Se você levar isso em forma de drama, por exemplo, né? E, nesse caso, estamos vivendo exatamente essa questão com respeito ao espiritismo. A gente pode levar as ideias espíritas para muita gente, com maior velocidade, né? E até agora interesse, se a nossa arte é engajada. E veja bem, um perigo é tornar a arte pastiche, uma arte menor. Não. Pode ser uma boa arte, se ela contém, se ela tem conteúdos, que ajuda o outro a compreender a outra coisa que está por trás daquilo ali. Verdade. Há um pessoal do YouTube, né? Você lembra aquele nome daquelas pessoas que falam em um teatro ali? Como é que é o nome? Amigos da Luz? Amigos da Luz. Eu já vi umas duas peças deles, eu já vi por acaso. Eu estava em Araruama, eles foram em Araruama, eu estive lá também. São maravilhosos. São ótimos. São apaixonados no Amigos da Luz. E foram muito aplaudidos lá pelo povo de Araruama, o que deixa claro o que eles entenderam, o que eles queriam passar, né? Então, apesar de ser uma comédia, eles trabalham muito com o cúmico, com o riso. Eles trabalham muito com o cúmico. Mas, mesmo assim, a gente teve que alterar, porque os romanos diziam, ridendo castiga timores, rindo mudando os costumes, né? Então, não precisa brigar com ninguém. Se você fizer uma comédia interessante, você passa ideias espíritas, eles passam ideias espíritas interessantes lá. Só para terminar, há um momento, há uma peça desde lá, que uma senhora, ela fazia caridade. Então, ela desencarnou. E se não for no espiritual, ela só dizia, ah, o que eu faço, caridade, que eu já fiz muita coisa. Essa gente toda comeu as minhas coisas. É o espetáculo morrendo e aprendendo deles. Aí eles perguntam ao auditório, que está ali, para lá. Isso é espiritismo? Não, o pessoal gritava. Então, é uma mensagem objetiva, clara, né? Mas o cuidado está em se fazer alguma coisa de qualidade para não se tornar isso uma coisa realmente de uma forma, de uma vez, que a gente já pensa, isso não é arte. O perigo é esse exagerar nesse comportamento. Ela achar um meio termo para que você possa, didaticamente, passar ideias espíritas por meio do teatro. Isso é fundamental. A gente seria uma arte engajada. Engajada em quê? Engajada na doutrina espírita, né? É, e nós vamos vendo que a arte realmente está em qualquer lugar, em qualquer momento, porque, como o professor falou, a arte é divina e nós somos também atores da vida, né? Cada um faz o seu papel. E que nós possamos realmente realizar a melhor forma do nosso papel. Mas agora vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já, já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Renata de Andrade, integrante do Grupo Cênico Rodrigues E trabalha com arte na Congregação Espírita Francisco de Paula e no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica no Estácio. Continua nos falando da Terceira Semana Nacional de Arte Espírita, que se realizará na semana de 21 a 29 de setembro de 2019. Então, Renata, o trabalho, pelo jeito, deve ter sido bem intenso para organizar isso tudo, né? E foi fácil ou foi difícil realmente organizar isso tudo? Nem um pouquinho fácil. Ah, é? Porque, assim, na verdade, o trabalho nosso da comissão, né, qual era? Era entrar em contato com as casas, entrar em contato com os artistas e ir fazendo o intermédio, né? Então, ah, uma casa está disponível tal dia, esse artista também está, a gente ir casando isso. Só que, assim, a resistência foi até interessante, né? Porque nós entramos em contato com várias casas espíritas e a resistência é grande, sabe? Quando não é questão da resistência em si, é a burocracia para se conseguir colocar o evento, né? Então, há muitas casas, tipo assim, teve casa que nem deu resposta, teve casa que, ah, não, isso para a gente aqui, não. Então, assim, foi bem difícil. E os artistas também. Nós tivemos, inclusive, até mais dificuldade de conseguir artistas, apresentações, do que até mesmo de conseguir agenda nas casas. E, assim, é interessante porque depois que eu já estava com uma agenda pré-fechada, várias coisas aconteceram para que grupos desistissem, teve que trocar dia, entendeu? Porque, assim, eu acho que tem uma influência, né? Uma questão energética muito grande em cima do trabalho. É algo difícil. Quando você trabalha com arte, no geral, é algo muito difícil. Porque parece que vem porrada de todos os lados, sabe? Assim, é bem difícil. Então, nessas três últimas semanas agora, né? Nossa, várias coisas. Ó, a gente não vai poder mais se apresentar. Ó, vai ter que fazer isso. Teve que mudar aquilo. Apareceram vários problemas. Então, assim, não foi fácil. Mas nós conseguimos fechar algumas, né? Bastante atividade aqui no Rio. É, e na realidade, assim, não teve, assim, um tema específico, né? Então, fica até mais fácil das pessoas se organizarem. Não, dá para eu cantar essa música? Dá para apresentar aqui, né? Porque se fosse um tema específico, ainda ficaria pior, né? É, não, não. Na verdade, a programação, né? Ela fica aberta. Então, a casa, ela pode, por exemplo, organizar ali uma palestra, um estudo sobre a arte, uma apresentação de teatro, dança, música, poesia. Não tem algo fixo. É algo que seja relacionado à arte. Entendeu? Então, se tivesse que fechar, nossa, o tema... Ia ser pior, né? Ia ser muito mais difícil. Não, aí, gente... E aí, no caso, além do trabalho, quer dizer, vocês conseguiram as pessoas, os grupos para irem nas casas, mas a própria casa também poderia acompanhar isso aí e até acrescentar alguma coisa a mais no dia. Não, teve casa, por exemplo, que é super aberta, assim, para a arte, e quando a gente entrou em contato com a casa, em seguida, ela mesma já mandou um cronograma, uma agenda dela já com várias atividades que vão acontecer em tal dia. Então, a própria casa fechou. Aproveitou, né? Não, algumas casas, a própria casa já fez e outras nós fizemos esse intermédio, né? Então, eu queria que você divulgasse para o pessoal, como eu já falei, que vai ser a semana de 21 a 29 de setembro desse ano, então que você pudesse falar um pouquinho onde que vai ser os locais, o que que vai acontecer previamente, né? Tá. Então, assim, no Grande Rio, né, aqui, nós teremos agora dia 21, às 10 horas da manhã, na Congregação Espírita Francisco de Paula, nós vamos ter a abertura da Semana de Arte lá, que vai ter um cine pipoca, que vai passar um filme e depois vai ser discutido sobre esse filme, e também oficinas de arte. No mesmo dia, 21, às três e meia da tarde, vai no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio, né, vai estar acontecendo oficinas de arte e apresentação da peça teatral O Óbulo de Max, com o grupo Estrelas do Bem. Às 19 horas do mesmo dia, vai estar, tem uma peça teatral Sempre Contigo, que vai ser no Centro Espírita Umidade e Amor, em Irajá. No dia 22, vai ter uma, duas e meia da tarde, terá um sarau da Casa de Jesus, aí vai ter música, poesia, tarde de autógrafo, que vai ser na Casa de Jesus, que fica em Benfica. Às 16 horas do dia 22, vai ter uma tarde artística, que vai ser no Centro Espírita Luiz Sérgio, né, em Bento Ribeiro, e lá vão ter também músicas, pinturas, palestras, vão ter várias apresentações. No dia 28, às 18 horas, vai ter um evento bem legal no Francisco de Paula, na Tijuca, que vai ter a apresentação do coral, né, do Francisco de Paula, vai ter uma palestra cantada sobre amor incondicional com o grupo A Caminho da Luz, a palestra é muito linda, é uma apresentação da banda Bem Aventurados e a apresentação do nosso espetáculo chamado Papo Reto. E às 18 horas também vai estar acontecendo lá na Oficina de Artes, né, um sarau da Oficina de Artes. E no dia 29 de setembro, às 16 horas, vai ter uma palestra cantada também sobre amor incondicional com o grupo A Caminhos da Luz, no Centro Espírita Regeneração, que fica ali no Maracanã. E 12 horas da tarde, 12 horas, na verdade, vai ter uma roda de samba, né, com o grupo Samaritanos, que vai ser no Centro Espírita Francisco de Assis, no Recreio. Então, essa é a agenda do Grande Rio, mas tem agenda Niterói, tem Araruama, tem Embaixada Fluminense e outras cidades, tá? Então, essa é só o Grande Rio. A gente deu uma palinha do que vai acontecer, né, em alguns lugares. Mas se o pessoal que está escutando aqui quiser saber mais informações, queria saber os locais direitinho, o horário, porque não vai gravar todo mundo. O que a gente pode fazer? É, tem um blog da Semana Nacional de Arte, né, então, que é semananacionaldeartespírita.wordpress.com E aí lá tem a agenda do Rio, do Rio não, do Brasil inteiro, tá? E só lembrando assim, eu falei o nome dos eventos, mas dentro de cada evento desse vão estar acontecendo várias atividades, tá? Então, às vezes tem lá, tarde artística, mas tem várias atividades que vão estar acontecendo naquele local, naquele momento. Então, repete o blog devagarinho para o pessoal escutar. Ok. É, semanaadeartespírita.wordpress.com Tá. E nesses locais, pelo que eu vi aqui, não tem ingresso? Não, depende. Isso. Alguns locais, aqui no Rio, na verdade, acho que nenhum vai ter realmente cobrança fixa. Alguns locais, o evento é gratuito, outros locais, como por exemplo, lá no Francisco de Paulo, nós estamos trabalhando com o ingresso consciente, ou seja, a pessoa, ela contribui com aquilo que ela pode dentro da possibilidade dela, entendeu? Ela contribui com aquilo que está dentro da possibilidade dela. E tem outros também, né, trabalhando no mesmo sentido, que é o ingresso solidário, então você contribui com o quanto você pode. Outros estão pedindo, é gratuito, mas está pedindo alimento. Então, assim, porque assim, o fato de ser a semana de arte não quer dizer que os eventos precisam ser gratuitos, mas no Rio, que eu estou me lembrando agora, nenhum local vai cobrar, não. Vai ser tudo de forma ou gratuita ou voluntária, o pagamento. Que bom. Agora a gente tem que ir, não tem mais o que pagar. Ah, sim. Com certeza. Muito bom. E é uma semana que vai valer a pena. Normalmente, a gente fica em casa, às vezes à toa, vendo televisão, ou fazendo outra coisa. Vai lá, porque vai conhecer a arte espírita, vai participar, porque vale a pena. Vale a pena participar, né? A gente vê que hoje nós temos grupos maravilhosos, grupos de música, bandas muito boas. E temos também, agora a gente vê aí o grupo de arte cênica também muito bom. É. Então, vale a pena. O movimento de arte, a arte dentro do movimento espírita, ela está bem... Está pegando uma dimensão legal, sabe? Eu acho que agora os artistas, eles estão se apoiando mais. Muitas casas estão se abrindo, né? Apoiando bastante os trabalhos. Então, assim, eu vejo que está tendo uma movimentação legal, um crescimento e uma aceitação maior, né? Que a resistência era muito grande. Então, agora eu acho que a gente está conseguindo, né? Os poucos estão conseguindo fazer com que a arte tenha essa movimentação, tenha essa aceitação maior. Que as pessoas entendam o que realmente é. Que não é simplesmente, ah, lá na minha casa espírita tem um pessoalzinho que fica fazendo teatro. Ah, tem um pessoalzinho que fica tocando violão. Não é isso. Existe um propósito atrás de tudo isso, né? Como a gente já falou aqui, tem todo um preparo, tem todo um intuito por trás. E estudo também, né? Sim, exatamente. A gente precisa entender que não é porque estamos fazendo arte que não estamos estudando. Sim. E por isso muitas casas ainda resistem, não permitem essa atividade. A gente vai lá perguntar, pode fazer isso? Não, aqui não, não gostamos disso. O professor sempre fala sobre isso, sobre essa dificuldade da arte espírita, não é? Chegar aos grupos. O professor sempre faz esse comentário, porque as dificuldades, as pessoas ainda são muito tradicionais nessa arte, nessa cultura, é muito complicado. E eu vejo que lá, na casa que você trabalha, já está aumentando bastante essa questão. Eu conheço uma casa também, comecei lá em Sacramento, que elas trabalham exatamente, não só com jovens, trabalham também com as pessoas da casa, os adultos. E ela deu um depoimento muito importante. Porque quando as pessoas começam a estudar o personagem, as pessoas vão se modificando, porque precisa estudar, precisa conhecer o personagem. E daí ela disse que a arte é transformadora. E isso fez com que muitas casas aceitassem esse movimento. No Francisco de Paulo foi bem interessante, porque de uns dois anos e meio para cá, a pessoa ter bastante apoio da direção da casa, sabe? Em relação a isso. E é o que você falou, a gente começa a atuar ali dentro do trabalho e a gente estuda muito. Porque, por exemplo, se eu vou escrever um texto, um espetáculo, por exemplo, ele tem que estar fundamentado na doutrina. E para isso eu tenho que saber o que o Evangelho fala sobre aquele assunto, o que o Livro dos Espíritos fala, ou outros autores. Então, eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu não consigo fazer. Aconteceu um fato tão interessante comigo agora, tem uns três meses, que o Edmundo César, que era o presidente da Brat, ele montou um espetáculo chamado O Homem Poesia. Ele tem um teatro móvel e aí ele montou um espetáculo chamado O Homem Poesia. E aí ele propôs para a gente, para algumas pessoas, para ajudá-lo a montar esse espetáculo. Só que esse Homem Poesia, ele conta a história através da poesia, né? Então, teria que contar tudo na forma de poesia. E aí ele falou assim, a gente começou a olhar várias coisas, ele falou assim, pegue uma história e veja onde aquela história se encaixa, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Aí estou eu lá em casa, foi até no Carnaval desse ano, é, tem bastante meses já, foi no Carnaval. Aí eu estou lá, comecei a olhar, achei a história que eu queria contar e eu peguei onde que eu vou achar isso no Evangelho. Comecei a pesquisar, me veio sobre caridade moral e caridade espiritual. Então, eu peguei aquele capítulo e comecei a estudar. Eu fiquei um dia e meio com o capítulo Caridade Moral e Caridade Espiritual, com a história montando um poema em que contasse aquela história totalmente fundamentada nessa parte do Evangelho. E aí, eu falei assim, gente, eu precisava ouvir muito isso, ler muito isso, porque um dia e meio, né? Então, hoje se você me perguntar sobre o capítulo, eu sei bastante dele, né? Já decorou. É uma forma de você estudar, né? Porque você tem que ler aquilo ali e até mesmo quando você monta um texto, né? E você vai para o palco e você está, por mais que não seja você que escreveu, mas você vai estar repetindo aquilo ali, né? Aí você está lá, por exemplo, no espetáculo que nós fizemos, ouvia o tempo todo assim, a dor que lapida a pedra bruta tem objetivo de aprimoramento, enquanto a dor da revolta faz-se empurrão para o abismo da loucura. Da Joana, a dor que lapida a pedra bruta. Aí você escuta aquilo mil vezes, né? E até para você poder lembrar, tem que entender. Tem que entender. É que a gente sempre fala isso para as crianças. Não é necessário decorar tudo, porque eles dizem, a gente não consegue decorar. Aí a gente fala para eles assim, mas se vocês entenderem o que a passagem quer dizer, vai ficar mais fácil. Porque as coisas vêm à sua cabeça porque entendeu. Então, é muito mais fácil, né? Você estava falando sobre a peça que vocês estão fazendo e que vão apresentar na Semana Nacional. Essa peça chamada Papo Reto. Isso. E de quem é? Fala um pouquinho sobre isso. Esse espetáculo é muito especial. Esse espetáculo, ele é baseado no livro Papo Reto, que foi a primeira psicografia do Adelson Salles. E ele conta que esse livro ficou 14 anos, essa história ficou 14 anos guardada sem conseguir publicar ela. E aí ele publicou esse livro. Então, conta a história de um jovem que nasceu no Mayer, né? E que ele desencarnou através da overdose. Essa história, esse jovem, pelo que a gente fez o cálculo mais ou menos, deve ter sido mais ou menos década de 70, né? Então, nós pegamos essa história agora que ele conta tudo em forma de poesia. Inclusive, ele fala que ele gostaria que essa história dele chegasse até outras pessoas. E aí, esse livro, essa poesia toda foi transformada em texto de teatro. Então, é um espetáculo sensacional que ele toca o adulto, ele toca o jovem em um tema extremamente atual, porque está falando sobre ali problemas familiares, está falando sobre a questão do uso das drogas, sobre a questão da rebeldia, da falta de limite, de como isso tudo é trabalhado. Então, assim, é um espetáculo simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Já está há quanto tempo fazendo essa apresentação? É, nós fizemos a primeira apresentação, foi em dezembro do ano passado. É porque, assim, hoje nós não somos, nós tivemos vários convites, só que nós não somos uma companhia teatral que a gente tem essa mobilidade de sair apresentando. Na verdade, a gente vai colocando todo mundo. Nessa última apresentação que nós fizemos, foi no AME, tinha 30 pessoas basicamente no palco, porque a gente sempre arruma uma forma de colocar, encaixar as pessoas no espetáculo. Então, a primeira apresentação foi em dezembro do ano passado e depois apresentamos no AME novamente e agora vamos fazer essa apresentação, teremos uma apresentação interna apenas para a evangelização da casa agora no domingo e depois vamos fazer a apresentação no dia 28. Só que, assim, tem jovem de 11 anos até jovem de 70, acredito, 70 e poucos anos. Não é só... O pessoal da evangelização, não, né? Não, não. São todos aqueles que se comprometem na realização da tarefa, né? É, na verdade, não é fechado para quem é da casa ou para quem é de mocidade ou trabalhador da casa. Na verdade, a maioria dos jovens que nós temos lá hoje, assim, muitos deles, eles não são frequentadores da casa. E é interessante porque muitos começam ali no teatro e, de repente, vai para a mocidade, começam a assistir as palestras, mas chegou não porque já era da casa ou nasceu num berço espírita, nada disso, pelo contrário. A gente recebe jovens que estão ali, cada um com seus conflitos emocionais, com as suas questões internas e que a espiritualidade manda para a gente. Então, nós temos diversos casos ali e o resultado, depois, você fala, nossa, que legal, né? Tudo valeu a pena. É. É, eu acho bastante interessante isso porque muitas pessoas não sabem. Sabem que na casa tem um grupo que trabalha com isso, mas acham que só pode fazer parte do grupo aquele que trabalha, aquele que é da evangelização, aquele que é jovem. Não, é uma informação muito importante porque, às vezes, tem colegas daqueles que estão na casa que querem fazer, mas não gostam, né? Nós temos isso na nossa casa, muitos colegas que vão e não ficam, né? Tem uns meninos que já estão lá há muito tempo, aí levam seus colegas, seus amigos e eles não ficam. É, o... Lá, nós nunca divulgamos o trabalho, o trabalho nunca foi anunciado em sessão público que tem, um vai chamando o outro, sabe? É bem interessante quando a gente vê, tem um monte de gente, sabe, no trabalho e cada um vai chamando que chama o outro e assim vai. É bem interessante. Já no Bezerra de Menezes, já não é assim. No Bezerra de Menezes, eles criaram um projeto de complemento da evangelização através da arte. Então, antes tinha, por exemplo, duas horas de evangelização. Agora, tem uma que é de estudo específico ali, sistematizado, e tem uma hora que é com arte. E aí foi dividido em faixa etária. Então, por exemplo, as crianças vão brincar com pintura, né? Os pais, por exemplo, vão participar de oficinas de literatura ou de teatro. Então, lá no Bezerra já é um pouquinho diferente, que é um complemento da evangelização. Então, são pessoas que estão na evangelização, que participam das oficinas de literatura, de teatro, de música. No Francisco de Paula, não. No Francisco de Paula, o trabalho já é um pouco diferente. É, já é diferente. Não tem nada a ver com a evangelização, mas ao mesmo tempo evangeliza. É, na verdade, hoje o grupo, ele é vinculado à diretoria espiritual da casa. Ele não é vinculado ao DIGI. É vinculado à diretoria espiritual, para você ver a dimensão que é o trabalho. É, na questão espiritual. Então, mas é um meio de evangelização. Só que não está vinculado ao DIGI, não. Vinculado à diretoria espiritual. Deu branco. Eu ia até colocar uma música do Grupo Samaritanos, para a gente lembrar, né? Porque muitas pessoas já conhecem o trabalho deles, né? E como eles também vão trabalhar nos últimos segundinhos, né? Do DIGI da semana. E achava legal onde colocar. Mas a conversa aqui estava tão boa, que eu acabei deixando de lado aí a música. Mas para lembrar, porque na realidade, esse movimento todo, essas diferenças que estão acontecendo, como você mesmo disse, né? No início. Com relação ao jovem, fica meio que, ai, tem alguma coisa que tem que mudar, para poder me prender ao local, né? E aí você vê que até o próprio Grupo Samaritanos, que canta a música, que é samba, né? Um ritmo diferente do que a gente costuma, né? Ou costumava escutar as músicas espíritas, né? E quanto envolvimento legal, quer dizer, através de um ritmo, a mensagem chega da mesma maneira. Só que é um ritmo diferente daquela, né? A Más Caminha, que estava acostumada, né? O Gregory, né? Que é do Samaritanos, faz parte da comissão, né? Da Semana de Artes. O trabalho deles é maravilhoso. Porque realmente foge totalmente, né? Daquela coisa que a gente tinha acostumado, né? Isso, isso. Em alguns lugares, ah, não pode ter bateria. Eles vêm com pandeiro, vêm com percussão toda, né? Exatamente, é isso aí. Muito legal. São as mudanças necessárias, né? E que, de uma forma ou de outra, que é o que a arte espírita, como a arte no todo, quer levar esse sentimento, mostrar, inclusive, inclusive o próprio, os ensinamentos da doutrina. Porque, como você também falou na peça, vocês aproveitam, encaixam nos textos aquilo que está no livro dos espíritos. É isso aí. Na vivência do dia a dia, está na música. Então, a gente fica muito feliz. Mas, lembrando, gente, vamos repetir o blog. O blog que você falou, que quem tiver interesse em procurar saber mais dos eventos, inclusive, não só aqui do Rio de Janeiro, mas de outros locais, vocês acessem esse blog, ficam sabendo direitinho. E, como a gente já falou, vai ter aqui no Rio, né? Tijuca, Recreio, enfim. Vários lugares, irá já. Então, vamos lá, gente. Procura saber direitinho, marca com os amigos e vai prestigiar essa arte espírita. Vamos lá, Renata. É, o blog SemanaDeArteEspírita.wordpress.com. E se alguém também quiser entrar em contato comigo, posso passar. Meu telefone é 982890844. Ai, devagarinho. 9? 9? 82890844. É, prefixo 21, se você estiver longe da gente, pode ligar para a Renata, tá ok? Então, o convite está aí. Seja despedida, Renata. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui falando de IT, falando um pouquinho sobre esse trabalho que eu amo tanto. E, assim, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, professor. Gente, tive uma aula aqui com ele. Muito bom, né? A gente sempre aprendendo. Muito obrigada pelas suas colocações. Maravilhoso. E é isso. Obrigada. Professor? Gente, muito obrigado. Valeu. E até a volta. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde. E reprisado às quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, às 23 horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo.arroba.radioredejaneiro.am.br E também nos acompanhar pelo site www.radioredejaneiro.am.br E, assim, assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E acrescenta Emmanuel, saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze, tão bem quanto esteja em tuas possibilidades, a obra parcial confiada às tuas mãos. Conclui Emmanuel. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade. Porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos. Bem e amando o próximo. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.